Bom dia, meus amores! Tudo bem, gente? Quem levanta, aí vê que tá aquele frio e volta a deitar. Sou eu, gente. Tô aqui, deitadinha, esperando, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu vou gravar pra vocês, mas só esperando dar uma coragem mesmo, gente. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui que vocês estão me perguntando bastante sobre o aplicativo que eu indiquei pra vocês de desapego, né? Que tem coisas que a pessoa não tá usando mais, aí ela coloca lá no anúncio e o preço acaba saindo mais barato pra gente que tá interessada em comprar. É, gente, a Popsi. Eu vou deixar passando o aplicativo aí pra vocês verem, pra vocês conhecerem. Vocês podem baixar pelo PlayStores também. E, gente, é muito, muito bom. Eu sempre olho. O segredo de você achar coisa legal é você entrar sempre. Sempre você vai entrando e vai pesquisando. Eu já comprei várias coisas aqui em casa usada e eu não me arrependi. Foram coisas boas. A minha mesa que quebrou o vidro eu comprei de uma pessoa também, que era até de uma cidade vizinha aqui, aí a gente foi lá buscar. Até gravei pra vocês na época. Essa mesa que a gente comprou aqui é também mesa de venda e troca. A moça tava querendo uma mesa menor pra casa dela. Tinha enjoado dessa. E a gente já queria uma desse tamanho e casou. Acabei desocupando a casa dela. A aquisição foi ótima porque é muito bom o vidro. E estamos aí, gente. O meu aparador também, mostrei pra vocês, também foi comprado assim. A gente só restaurou ele. E a minha escrivaninha lá do quarto, gente, ela é madeira maciça. Vocês acreditam? Ela é uma madeira lá de Santa Catarina, aquela escrivaninha. A gente comprou também por um preço muito bacana. A gente pagou 300 reais na época e eu comprei usada. Então, assim, gente, tem muitos achados que você pode achar nesse aplicativo, sabe? Então é bom sempre estar olhando, sempre estar entrando. Então é isso, gente. Ó, vou criar coragem, levantar daqui e bora começar a nossa rotina, gente. Que hoje vamos começar a pintura aqui em casa. Ai, meu Deus. Eu falo vamos, né? O marido que põe a mão na massa. Mas eu também vou ajudar ele, que eu sou a orelha seca, que nem ele fala. Então, vamos lá, gente. Vamos comigo. Já deixa o gostei aí, já se inscreva, já ativa o sininho, comente com a hashtag no canal e simbora. Olá, meus amores. Bom dia. Vim mostrar pra vocês. Acabaram de entregar as coisas da pintura. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós compramos. Deixa eu mostrar. Ó, aqui nós compramos pra pintura do portão, né? Que nós vamos pintar. Na verdade, não vai ser o Alan que vai pintar. Aí a gente contratou um rapaz que ele que vai pintar pra gente. Aí, ó, a gente comprou essa aqui da Coralite. É da Coral. Ele é próprio pra portão mesmo. Ele é um branco acetinado. Aí vai duas latas. Aí tem lixa, que é pro portão também. Essa fita aqui que ele pediu. Tem... Ai, deixa eu ver aqui. Isso. Os arcão, né? Que tem que fazer. Tem que lixar todo o portão. Passar esses arcão. Tá bem feia a pintura do meu portão. E tem que depois pintar com esse branco aqui. Faz muito tempo que a gente tá querendo pintar. Agora vai sair. Aí aqui a gente ganhou um rolo de brinde. Aqui temos massa corrida. Que é pra pintar lá no fundo. Passar lá no fundo. Massa corrida. Isso aqui é um negócio que o rapaz pediu também. Não sei. Acho que é tipo uma cola. É pro portão também. Aqui tem uma tinta. Nós escolhemos o branco gelo. Ele é um gelo. A gente comprou dessa marca aqui. Da Car. O rapaz falou que ela é ótima. Ela é... Eu não lembro se é similar. Da Souvenir. Sei lá. Eu sei que ele falou que é muito boa. Aí a gente comprou. E aqui água ras. Que é pro rapaz do portão também. Aí todas as nossas coisas. O valor ficou, gente. 540 reais. Com desconto. Chegou tudo hoje. A gente pediu por coisa. E chegou hoje. Minha vizinha está tacada hoje. E aí... Eu nem sei, gente. Porque tem que tomar cuidado pra não dar direitos autorais. E ela tá ouvindo música alta hoje. Entende aqui, né? Dá essas coisas. Eu também entendi que eu gosto de ouvir música alta. E ir no alto. O Alain foi na padaria buscar pão. E eu já tô na cabeça dele. Gente, tô enchendo o saco dele pra ele pintar logo lá. Porque a gente vai começar pelo quartinho da bagunça. Por quê? Porque eu preciso fazer um destralhe terrível lá. Tinha várias coisas que estavam no quartinho que eu tinha colocado pra não molhar. Então lá não tá mais organizado como estava. Está uma bagunça. E eu quero jogar várias coisas. Aproveitar que a caçamba tá aqui ainda. Pra me jogar várias coisas fora. E deixar arrumadinho. E sem a pintura não adianta. Eu falei pra ele. O que adianta eu arrumar tudo? Colocar tudo lá dentro. E depois eu ter que tirar tudo pra pintura. É dois serviços à toa, sabe? Vamos fazer uma coisa só. Então eu deixei do jeito que tá lá. Tá uma bagunça. Mas eu vou primeiro pintar. Deixa pintadinho. Eu vou ajudar ele na pintura, né? Pra dar aquele ânimo. É assim que a gente faz, gente. Com os maridos. Pra eles pôr a mão na massa, a gente também tem que ajudar. Senão eles desanimam. E aí eu vou ajudar ele. Já coloquei água do chá. Vou fazer um chazinho pra gente tomar. Tá tempo de chuva aqui. E é até bom que eu falei pra um lã. Um lã não gosta muito do calor, né? Ele aproveita que tá fresquinho. Né? E pôr a mão na massa. Então eu vou esperar ele chegar, gente. E na hora que a gente começar eu já volto mostrando pra vocês. Toda bagunça que tava lá na frente veio pra cá. Tudo, 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 tudo veio pra cá. Então tá terrível. Basta fazer o quê? Depois tem que aguardar as gramas. E é isso, gente. Vamos então mexer com a pintura. Esperando o marido. Tá tudo pra cá as coisas. Já esvaziei aqui, ó. Já esvaziei. Tá vazio aqui. Porque temos que começar por essa parte. Porque é aqui que vai ficar todas as bugigangas. E aí eu vou colocar todas as coisas. O Alan vai instalar o negócio ali já. Da luminária. Já vai pôr ali o bocal, sabe? Depois que fizer toda a parte aqui. Já mostrei pra vocês a pintura. Então é isso. Tem que lixar. Até que não tá tão... Acho que não tá tão complicado a parede, não. Mas a gente vai arrumar tudo bonitinho aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora lá. Começar a encarar logo essa pintura. Porque senão não vai sair, gente. Ó, aqui foi o que... Cadê o homem que fez essa pintura aqui? Cadê? Que ele venha... Agora, sabe? Se Deus quiser, vai dar certo, gente. Bora lá começar logo. Tem muita coisa pra pintar ainda. Vou começar pelo cantinho. E depois a gente vai pro pior, né? A pior parte. Duas horas depois... Achei que você ia começar pelo teto. Achei que você ia começar pelo teto. Paramos agora esperando secar a massa corrida. Depois que secar, aí o Alan vai lixar e já vai pegar e já vai passar a tinta. Minha mãe deu uma passadinha aqui que tinha um negócio do canal dela pra acertar. E o Alan ajuda, né? O Matheus a gerenciar o negócio. Então ela veio aqui tirar uma dúvida. Ó, o Matheusinho aqui. E minha mãe tá bem contra a luz. Peraí que eu vou virar a câmera pra lá dar um oi. E vou mostrar o cardápio de hoje. Mamis tá aqui. Olá, meninas. Olá, meninos. Tô eu aqui na casa do Alessia. Maridão. Vamos comer, vamos comer. Tá atrasado o rango aqui. Ó, aqui tem um arrozinho, gente. Que eu fiz branco. Arrozinho branco. Aqui uns espetinhos, ó. Esse aqui o Alan já trouxe pronto, que é um franguinho empanado. Tem queijo coalho. E uma carninha. E aqui eu fiz um feijãozinho fresquinho. E uma farofinha. Agora vamos almoçar. Ah, tem uma saladinha aqui também. De repolho e tomate. Ah, tem uma saladinha aqui também. Então vamos lá. Música O que é isso? Gente, ó, coloquei esse armário aqui, esse armário eu pintei de preto, as bordinhas dele tá todas de preto e aqui, ó, eu tentei pintar de branco, depois acabei borrando aqui, deu essa cagada, mas vai tampar tudo, porque eu vou colocar a caixa aqui, então não vai nem dar pra ver, só que eu achei que ficou mais arrumadinho, que tava bem judiado, bem enferrujado, então eu pintei as bordinhas de preto, com tinta spray mesmo, a tinta branca também não deu, então por isso que não tá tão bem aqui, ó, não pegou tão bem, falta a tinta branca, tinha que passar mais uma de mão, só que esse armário vai ficar escondido, não tem pra que eu ter tanto gasto, ó, aqui a parede já está prontinha, olha gente, o teto também já tá pintado, já colocou a lâmpada, aí meu armário da lavanderia veio pra cá, como eu falei pra vocês, né, tá tudo assim, depois vai ir a porta ali, então vai ficar fechadinho aqui, porque vai uma porta de correr, como vocês sabem, aqui é o registro, então já tá assim, o registro da água aqui do fundo fica aqui, e aqui já tá limpo, gente, não saiu 100%, não, mas eu tirei o máximo, tava bem molecado, tirei o máximo, falta só tirar aquele cantinho ali, mas já tá tudo limpinho, então agora já vou colocar essas coisas, começar a organizar essas coisas aqui, como eu farei pra caber tudo isto? Aqui não se sabe, mas tentaremos. Aqui não se sabe, mas tentaremos. Bom dia, flores do dia, vamos continuar esse vídeo, gente? Ah, eu tô aqui no banheiro e dei uma organizada aqui, tava cheia de coisa aqui, porque, ó, o meu segredo, na hora de organizar, gente, a gente tem que separar as coisas. Eu tinha jogado todas as coisas de piscina pra cá, porque vocês viram que ali naquele miolo, que vai ser onde fica a mesa, tava uma bagunça, né, então eu joguei tudo pra cá, o Alan finalizou o quartinho da bagunça, então a gente já colocou o armário lá. Muita gente perguntou pra mim, Van, o que você fez com os móveis que estavam na antiga lavanderia, né? Inclusive, gente, esse vídeo eu comecei a gravar pra vocês antes de colocar a lavanderia. A lavanderia já foi colocada, minha máquina já tá até trabalhando ali, que vocês já viram tudo aí no canal. Bom, a pintura, então, a gente fez a pintura do quartinho, por enquanto, né? E aí teve uma inscrita que deu a dica pra gente fazer o seguinte, Van, quando a gente vai pintar aqui em casa, que a gente faz alguma obra, alguma coisa, a gente paga um pintor pra fazer toda a parte de massa corrida, porque eles sabem mais que a gente, né? Então pago pra uma pessoa fazer a massa corrida e depois o meu marido vai só com a pintura. Então acho que ficaria fácil pra vocês também. E realmente, gente, porque o Alain, ele pinta muito bem, ele faz muito bem feitinho. Só que massa corrida é uma coisa mais difícil, né? Ele sofreu bastante ali pra fazer o quartinho. Tanto que a gente começou pelo quartinho, porque ele falou pra mim, como é um quartinho da bagunça, se errar, a gente já, né, vai ficar escondido. Mas eu também não queria que fosse um quartinho da bagunça desorganizado. Então o que que eu fiz? Eu reutilizei um dos móveis que era da minha antiga lavanderia, até porque ele é MDF, ele não é um móvel de lavanderia. E aí, esse móvel, gente, eu vou deixar o link aqui, ele é do site da Estrela 10. Ele é a coisa mais linda, gente. Ele é estilo americano, sabe? Eu sei que vocês vão falar assim, ai, Vua, ele é tão lindo pra ficar escondido. Eu sei, gente, mas o que me importa é que não adianta você ter um móvel só de enfeite. Você tem que ter uma coisa que seja pra organização mesmo. E ele tá me auxiliando muito. Eu vou mostrar pra vocês o que foi a minha ideia de ter colocado ele ali. Eu coloquei ele no quartinho, né, no cantinho da bagunça, que tá meio bagunçado, mas eu pretendo deixar ele mais organizado possível. É porque, gente, é muita coisa, né? Pra colocar em ordem assim, um, dois dias não dá. Tem que ser ao longo do tempo pra gente ir organizando, mudando uma coisinha aqui e outra ali. Então eu quero que ele seja um quartinho da bagunça, mas bem organizadinho. Então o que eu fiz? Eu coloquei aquele armário, o meu outro armário de ferro que eu tinha também, ele tava com os pés quebrados, então a gente arrancou os pezinhos dele, colocou ali e eu tô organizando o máximo possível. Eu vou virar pra vocês verem como que ficou o resultado. Gente, ó, o quartinho da bagunça, como vocês sabem, é esse daqui. Toda vez que eu mostro ele, as pessoas falam por que você não fez um banheiro e fez um quartinho da bagunça? Porque eu já tenho um banheiro, o banheiro fica ali do lado, gente. Esse daqui é o banheiro, tá, ó? Pra quem sempre faz essa pergunta, este é o banheiro, né? É que às vezes não acompanho os vídeos e fica perdido, mas este aqui é o banheiro. E aqui vai a porta de correr, vai uma porta de correr de vidro. E aqui vai uma porta de correr de vidro também. Então as portas ainda não chegaram, nem a janelinha do banheiro, tem que esperar, tá meio enrolado isso. Aqui, gente, o que acontece, ó? Eu coloquei o armário que eu tô falando pra vocês, é esse daqui, ó, ele é um estilo americano. Vocês encontram ele no site da Estrela 10. Ele é a coisa mais linda do mundo. Só que ele vai ficar aqui, por quê? Porque ele é super grande. Então eu usei ele pra guardar todas as minhas coisas de planta. Todas não, né, gente? Porque ainda tem coisas pra me arrumar. Só que, ó, eu coloquei vasos de plantas ali em cima. Vou fazer um tour por ele pra vocês. Tá meio sujinho os vasinhos, mas é normal, né, gente? Aqui, ó, tá todas as minhas vasilhinhas de planta. Inclusive essas daqui, quando eu fizer meu jardim vertical, vai sair pra mim colocar outras coisas de planta que não coube ali, como essas caixas com produtos, ó. Que é tudo, porque eu quero que fique tudo neste armário. Então vai ficar tudo aqui. Aí, gente, tem de tudo aqui. Tem vitamina, tem as coisinhas, minhas sementinhas que eu preciso fazer minha hortinha, tem tudo. Esta porta aqui, gente, ela, infelizmente, bate ali na lâmpada. Então pra não bater, não dá pra abrir muito. Eu coloquei coisas que não usa tanto aqui. Depois eu acho que ainda vou arrumar isso aqui, mas por enquanto foi o que eu consegui fazer, né, gente? Eu coloquei coisas que não tava usando tanto, coisas assim, que não vai ter que ficar abrindo toda hora esse armário. Depois ainda eu quero dar uma organizadinha pra ver se eu consigo, né, colocar mais coisinhas ali, ver se eu consigo subir essas coisas pra lá. Aqui é o armário que eu tinha de ferro, que tava bem judiado. O que que eu fiz? Passei spray preto em volta dele, todinho. Um restinho de spray branco que eu tinha, eu passei aqui, porque tava meio enferrujado, eu passei tudo aqui. E dei uma restaurada nele. Aí aqui ficou o quê? Eu quero depois comprar mais caixas dessas. Essas caixas eu comprei numa loja que chama Loja do Pereirão, tem lá em Bauru. Eu comprei ela lá, achei super barata na época. Então eu quero comprar mais caixas dessa, porque aqui eu guardo papéis. Papéis de documentos que não usa assim, né? Que não precisa ficar pegando. Coloquei aqui. Aqui também tem papel. Aqui tem fio. Ó, eu usei caixas organizadoras, fio. Com o tempo eu quero ir comprando mais caixa organizadora pra me deixar nesse armário, tudo com caixa organizadora. Mais pra frente também eu quero ver se a gente arruma outro armário desse pra ir colocando ali, pra ficar tudo em armário arrumadinho. Mas isso daí não é pra agora. Isso aqui vai ficar um bom tempo assim. Aí eu coloquei, ó. Isso aqui são coisas de computador e tal. Um computador meu que eu não tenho usado. Que é de mesa. Aqui caixa com fio. Ali é tudo caixa com fio e coisa, gente. Aqui são papéis. Coisas de elétrica que acaba sobrando de obra. Ficou aqui. Ali embaixo tem coisas do Alain, de época de escola. Coisas assim. Que ele quis guardar, então tá tudo guardadinho ali. Ali tem uma caixinha com algumas lembrancinhas, umas coisinhas que eu tenho de recordação do casamento. Fica ali. Então aqui, ó. De frente, pelo menos na hora que for abrir a porta, não vai dar de cara com a bagunça, né. Tá uma bagunça organizada. Aí virando aqui, aí já o negócio não ficou muito fácil. Por quê? Aqui tá as coisas da piscina. Quando a gente montar a piscina, essa coisa que vocês estão vendo, essa bagunça vai sair tudo. Essa porta aqui, ó. Ela, eu não sei se ela não vai reutilizar. Se não reutilizar, a gente vai pôr pra fora também ela. Eu coloquei aqui porque ele não tava na hora que eu organizei. Mas isso aqui, ó. Este negócio aqui que vocês estão vendo, é basicamente piscina. Então quando montar, já sai boa parte disso. Isso aqui é o protetor de carro que a gente usa com as meninas. Tem até que pôr lá, porque a gente vai ver a minha sogra. E as meninas não vão, elas vão ficar. E aí eu vou... A gente já tirou do carro, né. Ali, ó, ainda tem algumas terras de planta e ali é tudo fio e coisa de construção, coisa de obra, sabe? Mas ficou assim. Aqui não é um lugar muito legal de vocês verem. Lá atrás, todas aquelas caixas, é coisa de árvore de Natal. E do lado de cá tem uma pilha de coisa de praia. Cadeira, guarda-sol, coisa de, sabe? De praia mesmo, tudo ali. Então ficou assim, gente. Na hora que fechar isso aqui, vai ser um alívio pra mim. Mas ficou organizado. Aqui está a minha lavanderia. Linda, maravilhosa, gente. Toda preparada. Eu tirei a capa da máquina. Eu tinha colocado ela, porque como eu já tinha comprado, eu coloquei. Só que eu não gostei dela. Aí eu tirei. E aí quando o vídeo foi pra vocês, foi com a capa. Muita gente também falou pra mim, Vã, não tá legal, gente. Realmente, eu não gostei. Aí eu tirei. Só que depois eu quero ver se eu tiro esse papel aqui, tiro essas coisinhas adesivas, vou ver se eu tiro esse amarelado que tem em volta dela. Que a bichinha é velhinha, mas ela ainda tá me ajudando, né? De vez em quando ela dá uns bug nela aí, não quer bater, depois volta. Mas ela é a minha companheira. Você sabe que isso daqui na vida de uma dona de casa, né, gente? A gente não consegue ficar sem. Então ela tá ali. Ó, minhas plantinhas. Aqui tá assim, vocês já viram, tá organizado. Gente, ó, eu tô lavando roupa com extensão, por quê? Esqueceram de deixar a elétrica ligada. Aí eu tô sem a tomada. Eu tenho tomada e não tenho, entendeu? Tá tudo ali, mas não tá ligada. Então, como o rapaz já vinha aqui essa semana pra resolver umas coisas, aí eu vou ver se já liga. Bom, aqui tá assim, gente. Eu coloquei uma mesinha improvisada aqui, fiz uma gambiarra, só pra ficar aqui, que às vezes, ó, tá até minha bíblia ali. E é gostoso vir aqui ler, ficar aqui um pouquinho, que é bem fresquinho. Então ainda não tem nenhuma pintura, estamos quase lá, mas é aos poucos. Aí aqui eu coloquei um pallet, que eu tenho naquele pé de mesa que eu tinha da minha mesa de vidro que quebrou. Eu coloquei aqui, aí eu coloquei esse negócio, eu tô até pensando em mandar fazer um tampo de madeira mesmo pra eu poder colocar aqui. Já economiza pra mim não comprar a mesa agora, porque eu quero uma mesa específica. e ela não vai dar pra me comprar agora. Então ficou assim. Aí tem essas cadeiras, vocês sabem que tem duas cadeiras dessas que é pra restaurar, né, que faz parte do jogo de jantar, mas é tudo aos poucos. Só sobrou uma cadeira da minha mesa antiga, as outras quebrou tudo. Aí ali tá cheio de plantas, aí uma bagunça aqui, gente, porque eu não arrumei ainda não, tá? Como eu falei, aos poucos, ó, tanto de bugiganga que tem aqui ainda. parte disso é coisas da... os pendentes, luminária aqui do fundo. Outra parte é destralhe, isso aqui é pra fazer DIY, essas madeiras. E ali é coisa de ferramenta, porque eu vou comprar uma caixinha de ferramenta pro Alain, porque o Alain não tem caixinha de ferramenta, e aí vira uma bagunça na hora de pegar as coisas. Então eu quero ver se eu acho aquelas maletinhas pra poder guardar as coisas. Então aqui tá uma bagunça sim, mas tudo bem, né, gente? É assim mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês o portão também. O rapaz já terminou o portão. Aí agora vai faltar... vai ficar faltando o quê? De pintura lá na frente. A gente... Eu não sei o Alain que vai fazer o orçamento com ele da massa corrida, eu acho que é o próprio rapaz que pintou o portão que vai fazer a massa corrida aqui. E o Alain tá decidindo ainda. Aí por isso a pintura deu uma pausa agora, gente. Porque tudo aqui precisa de massa corrida primeiro pra depois vir com a pintura. A parte lá da frente eu acho que o Alain já vai pegar pra fazer porque é pouquinha coisa. Tem que fazer os retoques da onde que abriu o portão, que quebrou a parede. Acabou estragando a pintura do muro que tinha, aquela textura. E a parte de dentro também. Só que é pouca coisa. Então aí eu acho que o Alain mesmo que vai fazer. E pintar a calçada que a gente já tem até a tinta aí pra pintar a calçada. Aí a gente vai passar aquela tinta de piso na calçada. Vai ficar bem bonitinho. E é isso. Aos pouquinhos, pouquinhos, aos pouquinhos mesmo as coisas vão se colocando em ordem, gente. Não adianta entrar em pânico. Eu tava bem assim. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Só que tem lá dentro também. Porque casa, vocês sabem, todo dia tem alguma coisa pra fazer, bagunça. E eu tô com muita coisa pra pôr em ordem. Preciso arrumar guarda-roupa. Tem várias coisas pra fazer. Eu quero ver se eu gravo essa semana, inclusive, uma limpeza lá dentro. organizando e tudo mais. Só que é tudo aos poucos. Não adianta você entrar em pânico e querer fazer tudo ao mesmo tempo porque você acaba não fazendo nada. Eu tava assim. Eu acabava começando a fazer uma coisa e daqui a pouco não dava nem nada. Então, né? Não adianta. Gente, começou a esquentar agora. Vou até tirar essa blusa aqui porque acabou. Bom, é isso. Aqui é até que fresquinho. Quando era ternite eu não consegui ficar aqui, não. Agora, tem um cestão de roupa aqui. Meu varal já tá cheio de roupa já. Mas ainda tem um monte. Tem roupa na máquina. Vou deixar batendo aí. E é isso, minha gente. O portão está uma fofura. Está deslumbrante. Eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Minha gente, tá tão branquinho. Tá tão bonitinho. Eu só não vou lavar o quintal hoje. Eu precisava lavar, mas acho que não vai rolar. Porque eu não sei se ela vai mexer com a pintura. Depois eu vou ver com ele. E também porque o rapaz pintou ali. Acho que tem que esperar secar um pouco, né? Deixa eu virar pra vocês verem esse portão. Olha que branquinho que ficou. Tô tampando ali o número. Olha isso, gente. Que lindo. Quem disse que esse portão tá com emenda? Tá perfeito. Ele pintou o portão. E pintou a gradinha também, ó. A gradinha, o portão, aquelas coisinhas ali. Tirou aqueles ferruis de tudo que tinha, ó. Aí depois eu quero. Tenho que achar a chavinha pra apertar o puxador do portão. E dar uma limpada nele também. Mas tá muito branquinho. Aqui por dentro também, ó. Todo branquinho. E ele ficou extremamente maior, né, gente? Vocês viram que grande que tá? Ai, deixa eu tirar esse arquinho. Tá machucando a minha orelha aqui. Ele está enorme. Olha a minha lavanderia. Você tá dando eco. A minha antiga lavanderia, né? Esse armário aqui, ó. Ele também é da Estrela 10. Aí tem esse suportezinho aqui de vassoura. Que também é. Depois eu vou pôr ele pra lá. E este armário eu vou usar em um outro lugar. Por isso que ele não tá lá. Ele é um nicho. Eu fiz umas adaptações, mas ele é um nicho. Ele tem várias coisas assim. Aí depois eu vou colocar ele tudo em ordem. O nome é tirado aqui pra mim. Aí a gente vai arrumar. Mas, gente. Pensa numa coisa linda. Ele vai ficar perfeito pro que eu quero. Logo vocês verão. Tem muita gente perguntando pra mim. Vã, o que você vai fazer na sua lavanderia antiga? Porque se tirou tudo de lá. E o que você vai fazer aqui? Gente, eu tenho alguns planos. Eu não vou falar pra vocês agora. Porque, né? Eu gosto de contar quando as coisas estão acontecendo. Aí aguardem um pouquinho. Segura a ansiedade e a curiosidade de vocês. De saber o que vai ser aqui. O que eu vou fazer aqui. Que logo vai chegar as novidades. Vão acontecendo. E eu vou dividindo com vocês. Tá bom? Agora, bora lavar a louça. Tem um monte de louça ali pra lavar. Hoje eu tô faladeira pra caraca. Tô falando é muito. Mas, né? Acho que a gente vai rolando. Sei lá o que acontece. Tem dia que a gente acorda falando mais. Vocês são assim também. Porque eu sou. Tem dia que eu não quero falar com ninguém, gente. Não quero conversa, sabe? Não quero bater papo. Mas tem dia que eu já não consigo parar de falar. Então, deixa eu arregaçar as mangas e vamos lá. Gente, Marisa já lavou todo o carro. Façinou tudinho o carro. Vocês acreditam? Tá um brinco. E já tá lavando o quintal aqui pra mim. Eu já arrumei lá pra dentro. Não tava tão bagunçado. O quartinho, aonde fica a minha penteadeira, eu preciso dar uma limpada. Mas ele tá uma bagunça. Eu só vou limpar junto com vocês. Por quê? Tá cheio de roupa que eu tirei do varal lá. Então, eu vou arrumar o guarda-roupa. Daí eu já arrumo junto com vocês. Aí, como hoje o dia foi corrido. E a gente queria comer alguma coisinha assim, sabe? Uma besteirinha. Olha o que eu fiz, gente. Um petisquinho aqui. A ser uma linguiça que tinha ali. Um queijinho coalho que o Alan trouxe de temperado. E... Que delícia! O que é isso? Obrigada. Aí vai limpando e faz o mano. Tá limpando mesmo, viu gente? Três horas da parte já. Já, gente. Como que a hora passa rápido? Deixa eu ir ali, então. Vai pegar mais? Ela gostou. Tá.